Olá pessoal, beleza? O seu TV Box MXQ Pro conecta via cabo de rede RJ45, mas não navega na internet? Bom, meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou mostrar como resolver este problema do TV Box, que conecta na rede via cabo, mas não navega na internet. Então, a primeira coisa, você tem que verificar se o horário e a data estão certos. Porque, às vezes, o aparelho desconfigura data e hora, e aí não vai conectar. Feito isso, você vai vir aqui em configurações, agora aqui em mais e em Ethernet. Aqui você vem em Ethernet IP Mod. É bem provável que o seu esteja aqui, em Static, então mude para DHCP. Ele vai resetar aqui, ok? E agora vamos voltar para a tela inicial e vamos fazer o teste. Vamos abrir a loja de aplicativos e, como vocês podem ver, a internet está funcionando. É um probleminha bem chato, mas, infelizmente, acontece com diversos aparelhos e o pessoal quebra a cabeça para tentar resolver. Mas a solução é essa aí, é bem simples. Então, se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto